Música Do muro, Dona Lourdes e a família acompanham a festa Adoro, adoro morar na esquina E pra ninguém ficar de fora, quem não conseguiu providenciar a fantasia com antecedência É só vir aqui falar com o Oscar Oscar, aqui você tem máscara, óculos, tem de tudo, inclusive você tá fantasiado, faz parte da brincadeira Com certeza, vale o diferencial né? E lá vem quem faltava para a festa realmente ter início Os estandartes é que dizem o momento em que o bloco desce a avenida Música Com fogos no céu e uma multidão na rua, as muriçocas tomam conta da folia Música No final, o ponto alto da festa A atração mais esperada da noite Carlinhos Brau surpreendeu os fãs, desceu do trio e cantou no chão Música Nós estávamos lá, pertinho do cantor Ele falou com exclusividade a nossa equipe O tanto da U, né, e SBT, já sabe como é a conversa aqui Olha, todo mundo Levanta a mão, tem? João! João! Peça atenção, filma essa gente, filma essa família aqui João! 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 João, pessoa tá mandando via SBT para todo o Brasil Aquele abraço desejando um carnaval especial para esse país especial E vem aí Copa do Mundo E tantas coisas que fomentam a alegria do povo brasileiro E esse é o carinho de João! 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 E se a surpresa já era grande, imagina como o público ficou ao receber este presente Um dueto entre Carlinhos e Lúcia Alves Música Música